Esse Omnitrix que está na nossa frente é literalmente o Carnitrix, o Omnitrix que eu comprei por 10 mil reais Só que eu fiquei sabendo de uma coisinha que meio que me assustou Ao utilizar o meu tablet de comunicação, eu conversei com o Azimuth e ele meio que me falou uma coisa assustadora Tome muito cuidado com esse Carnitrix Esse é o Omnitrix mais poderoso existente Se possível, não o utilize E por conta dessa mensagem eu tô morrendo de medo de utilizar esse Omnitrix aqui Então quer saber cara, ele por enquanto vai ficar de lado Porque eu quero literalmente fazer o meu próprio Omnitrix E eu tenho até uma ideia muito legal pra gente tá fazendo ele Só que eu tenho um pequeno problema com isso tudo Caso eu queira fazer o meu próprio Omnitrix, eu vou primeiramente precisar de um Omnitrix E também vou precisar de um item secreto Mas pra agora, vamos atrás do nosso Omnitrix E pra gente conseguir o nosso Omnitrix, tá aqui a nossa lista Omnitrix Missão número 1 Salve a todos do ataque do Kevin 11 Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer hoje vai ser simplesmente lutar contra o Kevin Isso é um problemão, porque o Kevin é muito forte E por mais que o Azimuth falou pra mim não usar o Omnitrix A vontade tá imensa cara, eu quero muito usar ele pra lutar contra o Kevin Bom, quer saber? Vamos usar ele Omnitrix, vamos lá Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, eu não tô conseguindo ter controle cara Meu Deus, eu perdi o controle do meu alien Eu não tô movimentando nada Ele tá andando sozinho Pra onde que ele tá indo? Meu Deus, lascou Onde que esse bicho tá me levando? Meu Deus, o Kevin tá aqui Ai, ele começou a brigar com o Kevin Me larga Meu Deus, como que eu me destransformo? Ai, corre, corre, corre Consegui, recuperei o controle Me destransformei Meu Deus, esse Omnitrix aqui é muito perigoso E o Kevin agora tá atrás de mim Ai, eu não quero usar ele de novo não Quer saber? Eu vou trocar esse Omnitrix, cara Eu não quero perder o controle de novo assim não, mano Eu não quero perder o controle assim de novo não, mano Sério Isso foi muito arriscado Quer saber? Ele vai ficar muito bem guardado aqui Eu não uso mais esse Omnitrix Bom, eu vou com outro E pra ser honesto Eu acho que eu vou utilizar o nosso Blood Tricks Faz muito tempo que eu não uso ele E eu gosto bastante desse Omnitrix Então simbora Vamos usar ele mesmo E pra gente lutar contra o Kevin 11 Eu vou simplesmente usar o 4 braços Eu acho que vai ser uma luta justa E vai ser bem legal Então agora simbora Atrás do Kevin 11 E pra gente começar essa batalha E tentar derrotá-lo Opa, opa, opa Olha só quem tá ali na frente Se não é o Kevin Tá, vamos começar a luta Agora sim vai ser uma luta da hora Literalmente 4 braços versus Kevin Quem será que vai vencer essa batalha? Meu Deus, cara Eu só tenho que ficar esperto um pouquinho aqui com a minha vida Porque se ele começar a atirar muito Eu vou ser derrotado Tá bom, beleza Eu tenho que continuar a luta aqui E eu vou utilizar esse ataque aqui Porque eu acho que ele dá bastante dano E agora a gente vai no murro Toma, Kevin Toma Beleza Kevin 11 não vai aguentar a gente Toma Beleza, calma Toma esses ataques aqui Eu acho que eu vou me transformar, mano Vou tentar ativar outro alien Ben Victor Beleza Nos transformamos no Ben Victor E agora a gente vai continuar a luta Kevin 11 Toma Beleza Tá, levitei ele Agora a gente vai atacar ataques de raios Boa, boa Nossa, ele vai cair lá de cima Ele vai levar dano, hein Boa Tá Agora toma socão Vamos Ben Victor Vamos acabar com ele Meu Deus, o Kevin é muito forte, mano Ele tanca muito Tá, calma Eu vou tentar jogar ele pra cima Porque ele tá quase me derrotando E eu vou aproveitar esse tempinho Que ele tá lá no céu Pra gente trocar de alien E agora eu vou de bala de canhão, moleque Simbora Toma Ai, beleza Toma, toma Eu só tenho que ficar muito esperto com a minha vida, mano Porque o Kevin é muito forte, moleque Mas Utilizando bala de canhão Correndo Pelo que tá parecendo Ele recupera a vida, mano Isso é ótimo Assim a gente não leva muito dano Tá Vamos continuar batendo nele aqui Toma, toma Vai, vai Cara O Kevin é muito forte Ele é muito resistente, cara Pelo amor de Deus Tá, vou sair aqui correndo um pouco E agora eu vou ativar um alien Mais apelão que esse Lopes, vem Tá, boa Vamos já chegar nele aqui Morder Agora toma o Weevil de impulso E já ataca ele com esse outro ataque Tá, toma, toma, toma Vai Cara, eu tenho que dar muito dano no Kevin Pra conseguir derrotar Ele é muito forte, mano Muito mesmo Exageradamente Tá, toma a rabada O Weevil do impulso E já toma essa também Beleza Caraca, mano O Kevin é muito forte Mas eu acho que a gente consegue derrotar ele Tá, toma, 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 toma Vamos acabar com esse Kevin Meu Deus Meu Deus Ai, eu não posso parar Eu não posso parar Boa Consegui Levantei o Kevin Uhul Conseguimos, moleque Meu Deus Essa luta foi difícil pra caramba Mas a gente conseguiu vencer É isso aí Tá Já até virei um insectoide aqui Porque concluímos a primeira parte da nossa missão Pra conseguirmos o nosso Omnitrix Agora Eu preciso ver O que mais eu tenho que fazer Passo número 2 Entregue o Omnitrix quebrado A um amigo como presente Calma aí, cara Por que eu tenho que entregar o Omnitrix Pra alguém Ai, tudo bem Fazer o que? Tá, deixa eu guardar o nosso Blodtrix aqui E vamos pegar o nosso Omnitrix quebrado E eu vou ter que entregar pra alguém, mano E sinceramente Eu acho que eu sei a pessoa que eu vou entregar esse presente Vai ser simplesmente o meu amigo Goten Eu só preciso ver se ele tá na casa dele Goten Que que é isso, cara? E aí, amigão? O cara chega gritando aqui, mano Ô cara Tem meus motivos O Goten é o seguinte Ai, minha casa não tem porta não Eu tô vendo Por isso que eu tô quebrando o negócio aqui Ô Goten É o seguinte Eu vim até aqui, ó Que eu vim te dar isso Que que é isso, cara? Um Omnitrix Pera aí, Bruno Você veio me dar um presente do nada, cara É... sim Cara, isso aqui não é um presente, não Isso aqui não tem cara de presente Isso aí tem cara de trollagem, cara Não, não é trollagem, não É o Omnitrix mesmo, cara Pode sair pra você ver Ó, Omnitrix quebrado Isso aqui tem cara de trollagem, cara Cara, isso aí é do desenho, cara Você não lembra quando o Ben usa esse Omnitrix? Isso aí que você vai entender Nossa! Aí, ó, tô falando É uma função de alien Tô falando, tô falando Diamante cinzento Aí, ó Aí, ó Deixa eu ver o último Aquachama Nossa, esse aqui Esse aqui é feio, hein? Mas o Ben usa todos esses no desenho, mano E, inclusive, você gostou? Mano, achei muito interessante Toma essa mordida aí Que mordida, sai fora É, era só isso que eu queria fazer Eu só queria te dar o Omnitrix mesmo Agora eu tô vazando Falou! Ai, bora daqui, rapaz Segunda missão Concluída com sucesso Entregamos o Omnitrix quebrado pra um amigo Por mais que eu não quisesse entregar Porque eu gostava daquele Omnitrix Tá na hora da próxima 3 Derrote a criatura mais perigosa do Minecraft O Wither Cara, parando pra pensar Essa missão até que é complicada Derrotar o Wither Porque eu não tenho os itens Pra spawnar o Wither Mas, em compensação Temos Lucky Blocks E essas Lucky Blocks aqui Podem me dar sorte De conseguir esses itens Que a gente vai precisar Pra invocar o Wither Então, cara, a parada é a seguinte Eu vou começar a abrir essas Lucky Blocks E torcer pra gente conseguir Cranho de Esqueleto do Nether E também aquela Soul Sand Que vai ser necessária Pra poder invocar o Wither Então simbora, mano A gente vai abrir todas as Lucky E torcer pra conseguir Em alguma delas Opa, opa, opa Olha o que veio Conseguimos, moleque É isso aí Tá, veio nas Lucky Blocks E ainda sobrou 6 Eu vou abrir essas outras 6 Só pra gente ver se a gente consegue Mais alguma coisa interessante Eu duvido Mas, não custa nada, né Vamos abrir aqui, então Uh, veio de novo Conseguimos mais, mano Mas eu não vou pegar essas aqui não, mano Vou deixar elas aí Porque eu já tenho Tudo que é necessário Bom, agora Pra gente conseguir derrotar o Wither Só tá literalmente Faltando Um Omnitrix Porque eu tô sem nenhum aqui E a gente vai precisar Estar poderoso Pra lutar contra o Wither E o Omnitrix Que eu vou pegar Vai ser Deixa eu pensar Eu acho que eu vou de Cariotrix, mano Cariotrix tem uns aliens poderosos Vai ser legal utilizar ele Então vamos nos transformar aqui No Fantas Vasco E simbora Atrás de algum lugar Que a gente possa lutar contra o Wither Sem preocupações Chegamos em um lugar aqui Muito bom Vamos nos destransformar E agora Tá na hora de invocar o Wither, moleque Tá Vamos colocar aqui então O formato certinho Que é assim E agora As cabeças do esqueleto Boa Invocamos ele E cara Pra gente lutar contra o Wither Eu acho que eu vou ter que usar O Enormossauro É, eu acho que vai ser a melhor opção Vamos nessa, moleque O Wither tá sendo invocado E agora ele foi invocado Começou a luta contra o Wither Boss, moleque Esse Wither aqui É literalmente muito poderoso Meu Deus Ele tá me dando muito dano, cara Eu tenho que tomar cuidado Pra gente não ser derrotado De maneira alguma Por esse Wither, tá Eu quero chegar pertinho dele, mano Pra eu conseguir bater nele, cara Ele voando fica muito difícil Eu só consigo lançar Essas proporções aqui nele Que já dá um daninho legal Mas não é lá muita coisa, né E o problema também É que esse Wither foge muito Toma, toma Tá Nossa, ele fica voando, cara É muito difícil de acertar ele Boa Mano, a gente já tirou metade da vida dele Tá, simbora Simbora, simbora Witherzão Você não vai durar nessa luta, cara Tá, toma Toma Beleza Demos um bom dano Ele já tá chegando na metadinha da vida E se eu continuar assim A gente com certeza vai conseguir derrotá-lo Meu Deus O problema é que o Enormossauro é muito lerdo, mano Deixa eu ver se eu consigo bater nele daqui Ai, não dá, mano Eu queria dar hit nele mesmo, cara Porque hit vai dar muito mais dano Do que esse ataque que a gente tá dando Opa Caiu, caiu Agora é hora, agora é hora Tá, toma, toma, toma Dá soco, dá soco Nossa, a gente vai tirar muito dano dele assim Aí ele saiu correndo Toma Tá Calma, ele já tá com muita pouquinha vida, mano Se eu conseguir alcançar ele A gente vai dar muito dano Toma, toma Meu Deus, ele tá no finalzinho Tá no pinguelinho Toma, Wither Toma Tá, agora ataca Boa, moleque Conseguimos derrotá-lo GG E com isso Temos Uma estrela Do Nether Boa Conseguimos completar a nossa missão E agora temos aqui Uma estrela do Nether É isso aí, moleque Agora, mano Literalmente Todas as três missões Que tínhamos Foram concluídas O que eu preciso fazer, então É conversar com o Azimuth E mandar ele lançar O Omnitrix pro pai Só antes Vamos guardar aqui O nosso Cariotrix E agora sair da nossa casa, né Porque eu não quero ver Nenhum Omnitrix Caindo aqui E destruindo tudo Bom, eu acho que aqui É um ótimo local Tá Agora é hora de conversar com o Azimuth Azimuth Tá me escutando? Oh, olá Então você concluiu a sua missão? É claro que sim, Azimuth Tá na hora de você me mandar O meu Omnitrix Muito bem Irei mandá-lo agora mesmo Ai, tá tudo tremendo O que que é isso? Ai, ai, ai Meu Deus Calma Caiu Aquilo ali é uma cápsula Perfeito Aqui provavelmente deve estar O nosso Omnitrix Tá, deixa eu sair desse buraco Porque tá na hora De a gente pegar o nosso Omnitrix Cara, finalmente É só eu usar essa cápsula E o nosso Omnitrix Tá na mão Boa Tá, eu quero só testar ele Só pra ver se é realmente O Omnitrix padrãozão E pelo que tá parecendo É bem padrão mesmo, cara É o Omnitrix em si Do próprio Ben E agora Chegou o momento Que eu tava mais ansioso O momento Onde eu vou juntar Esse Omnitrix Que a gente conseguiu Com o item secreto Que eu tinha mencionado antes E o item secreto Está aqui dentro desse baú Se liga nisso Camisa do Brasil Ha ha Exatamente O meu objetivo É simplesmente Juntar esse Omnitrix Com a camisa do Brasil E criar o Omnitrix do Brasil Só que pra isso A gente precisa ir lá pro spawn Então vamos pegar aqui Um alien que voa Como por exemplo O Arraia Jato E simbora pro spawn Porque tá na hora Da gente juntar esses Omnitrix Mano Agora sim a parada Vai ficar legal Bom, chegamos aqui no spawn Agora a parada é simples É só a gente vir aqui Nessa crashing table Juntar aqui Esse Omnitrix Com essa camiseta do Brasil E Chacabum Funcionou Omnitrix do Brasil Tá na mão, cara Nem acredito Tá, calma Eu vou primeiramente aqui Testar os aliens Vamos ver os nomes que temos Torugo Isqueirinho Neymar Bijuteria Jabulani Enel Tigrinho Barney E Insectoid Tá Os nomes já são diferentes Mas vamos começar aqui Com o Torugo Eita lasqueira É o quatro braços Com a camisa do Brasil Moleque Que da hora Que demais, cara Eu achei que ficou muito irado Tá, mas Eu quero ver os próximos Vamos ver o Isqueirinho É o Chama É o Chama Brasileiro Que maneiro, cara Gostei 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 mesmo Tá, mas Tem mais aliens Temos mais aliens E agora é o Neymar Ah, não Eu não acredito que o XLR8 É o Neymar, mulher É o Neymar, mano Não acredito nisso aqui, cara Calma Isso aqui É o Moicano do Neymar Em cima da cabeça do XLR8 Tá o Moicano do Neymar, mano Caramba Nem acredito nesse Omnitrix E bom, antes de eu continuar testando os próximos aliens Eu vou ali pra nossa casa Porque eu quero mostrar ele pros meus amigos Cheguei Que que tem um Homem Pedra na frente da minha casa Cara É você, Garcia É, sempre confundo Sempre esqueço de falar com a voz do Homem Pedra Ah, eu sou Homem Pedra, é, cara Tá doido Ô, Garcia O que que você acha desse meu alien aqui, ó Com o número 10 nas costas Roupinha do Brasil E pra piorar Na verdade, pra piorar não, né Pra melhorar Moicano do Neymar Você tá transformado no Neymar, Bruno? Eu me transformei no XLR8 Neymar Inclusive, esse aqui é o Omnitrix do Brasil Olha, ó o símbolo do Brasil ali no meio Uh, bonito, hein, cara Bonito Gostou do Omnitrix do Brasil? Sim, adorei Que isso, você virou uma pedra Não, não Calma lá, calma lá, cara É que... Tá meio bugadinho Ai, tá Mas, ô, Garcia Se liga Eu quero te mostrar Um pouco mais dos aliens Do meu novo Omnitrix do Brasil Que literalmente eu criei agora E eu quero saber o que que você acha deles Ó, pra começar Esse aqui é o Torugo Eita Carropona do Brasil aqui, cara E uma chuteira Rapaz, você é brasileiro mesmo Não desiste nunca, filho Não mesmo Mas, ó, também tem o isqueirinho aqui Que é um chama azulzão com verde e amarelo Daora Brasileiro Tem agora a bijuteria Que é o diamante Não, a roupa do Brasil, cara Esse aqui tá com o uniforme completo, mano Tem até o meião ali, ó Ô, Bruno Você queirou quase o Omnitrix da seleção, hein É, foi... Foi mais ou menos isso aí, cara Esse aqui é o Omnitrix da seleção brasileira Ó, eu vou continuar mostrando os aliens, Garcia Porque tem um melhor que o outro Tipo a Jabulani Ah, não, velho É isso que eu ia perguntar Ele rola, mano Que engraçado Essa aqui é a Jabulani, Garcia Não, Bruno Aí você tá de parabéns, cara Você fez algo muito bom Gostou da Jabulani? Eu adorei, cara Eu adorei Combinou total Ó, vamos continuar aqui, ó Agora a gente tem a Enel Que pra quem não sabe Basicamente é uma empresa de energia Que tem no Brasil E se liga BUM Cara, chocante esse Anel aí, hein Gostou? Achei da hora Achei da hora, velho Ele é o camisa 1, cara Porque ele é grandão assim, sabe Eu acho que ele defende o gol melhor Ah, ele é tipo goleiro? Ele é tipo goleirão da seleção Ah, entendi Inclusive, olha isso Nossa, que poder da hora, velho Ó, eu lanço tipo um bumerangue, ó BUM Olha que da hora Ó, Bruno Eu vou te dar um presente então Pra quando você usar ele Porque combinou O quê? Toma aí um machadinho de Dima Uma cara de Dima assim Não combinou tanto assim não Na minha mão, viu? É, achei que ia combinar, né, cara Porque Brasil... Eita! E fora que ele tem um martelão também Mas enfim, Garcia Tem mais alguns outros aliens Como por exemplo aqui o Tapinha Mas ele... Ele é brasileiro Só que nem tanto É, ele é mais ou menos Só que tem um daqui, cara Que é o Tigrinho Esse é brasileiro, filho Tá até com o short do Brasil ali, ó É, então, cara O Tigrinho O Tigrinho tá no Brasil pra caramba Ó, mas vamos continuar aqui, cara Que agora a gente tem o Barney Você lembra do Barney? Aquele dinossauro roxo? Só que esse aqui ele não tá roxão, né? Mas ele tá com a roupa da seleção brasileira É isso que importa, cara Ele é brasileiro É brasileiro, meu parceiro Fora que ele também tem esse ataquezão, ó Bum! Eita! Ô, Bruno Esse Omnitrix aí combina comigo, hein, cara Quem combina com você, cara? Ele combina comigo Foi mó esforção pra criar ele, cara Mas ele combina comigo também Porque eu sou brasileiro Eu também sou brasileiro, Garcia Inclusive, o último alien que temos aqui É simplesmente o Insectoid Só que, é Ele não tá tão brasileiro assim Ah, mas tá da hora também É, mas enfim, Garcia Esse aqui é o Omnitrix do Brasil Você gostou dele? Cara, achei muito incrível Esse Omnitrix Eu quero um Eu te dou um depois, Garcia Mas agora eu vou indo Eu só queria te mostrar ele mesmo Falou, cara Tamo junto aí Adorei Quer ver, Garcia? Quer ver? Quer ver um negócio legal? Tá na hora de virar o Neymar Ui! Ai, véi Na moral Esse Omnitrix aqui do Brasil Ficou muito legal, mano Infelizmente, ele não tem muitos aliens Mas os aliens que ele tem É muito engraçado Tipo a Jabulani A bijuteria Que eu acho que é um dos aliens Que ficou mais legal, mano Que literalmente É o diamante Com o uniformizão do Brasil E a camisa 11 da seleção Então, cara Se vocês gostaram Do nosso Omnitrix do Brasil Deixa o seu comentário E o seu gostei nesse vídeo Pra mim saber que vocês realmente curtiram E aí